Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, acabei de dar uma arrumada aqui na casa, hoje foi dia de fazer faxina, hoje é segunda-feira é o dia que a dona Isabel traz pra mim aqui as roupas de cama aí eu dou uma limpada na casa, se bem que agora ela tá mais organizada porque eu comprei uma vassoura e uma esfregona então durante a semana já vou deixando ela mais organizadinha pra hora que chegar na segunda-feira já ficar mais fácil pra limpar então foi bem tranquilo, acho que nem duas horas não levei pra fazer a faxina aqui em casa então tá bem hordinha, porque como eu disse pra vocês, agora tô no espírito de organização, né? não sei até quando vai durar isso, né? mas tô bom, eu vim passar aqui rapidinho pra falar aqui um assunto com vocês aí porque eu não posso fazer um vídeo muito longo porque minha rinite tá atacada, gente até vou desligar um pouquinho o ar-condicionado aqui porque tá muito quente, acho que deve estar uns 30 graus hoje e aí que eu queria dar uma volta, sabe? mas ainda tô com a minha rinite atacada e tudo então não vai dar pra sair agora à tarde mesmo, porque tá muito calor e eu acabei indo levar o lixo lá e agora a casa tá organizadinha eu vou tomar o restinho de vinho que tem aqui e vou bater um papinho rápido com vocês aí porque eu não quero deixar vocês sem vídeo hoje também, tá legal? então bora lá que eu vou mostrar minha casa organizada pra vocês e vamos conversar o que eu vim contar hoje pra vocês olha, gente, Belmonte, 31 graus agora, neste horário aqui que eu falei pra vocês bom, gente, aqui olha como tá organizadinho vou mostrar aqui pra vocês o banheiro, tudo limpinho aqui pena que não dá pra sentir o cheirinho, sabe? tá cheirosinho, tudo em ordem aqui box, limpinho também é rápido, né, gente? porque uma que os produtos de limpeza aqui são bem fortes, né? então você já limpa a minha balancinha já comprei pilha pra eu controlar meu peso não tô conseguindo emagrecer então, gente, aqui, olha eu deixo meus dois tripézinhos ali que são usados às vezes pra falar com vocês ali sentada no sofá ou então gravar receitinha aqui eu tenho meus travesseirinhos que eu coloco depois pra sentar ali encostada na cama, né? essas caixas aqui, infelizmente, não tem onde guardar essa minha mala aqui também não aqui tá minha maquininha que eu deixo ela aqui então, quer dizer, tem umas coisas que não tem onde guardar, né, gente? então, infelizmente, tem que deixar por aqui mesmo mas perto do que tava, né? tá organizado aqui nesse guarda-roupa, olha, eu tenho roupa guardada mas aqui nessa malinha eu ainda deixo, assim, calcinha, shorts, camisetinha que eu pego todo dia então, eu acabo deixando aqui meu carrinho de ir no supermercado aqui tem ainda alguns vinhos que eu comprei logo que eu cheguei aqui pra minha quarentena agora eu vou tomar um restinho de periquita que eu ainda tinha aqui no... no... na geladeira vou fazer um macarrãozinho apesar que são, olha, quase 4 horas da tarde mas eu almocei um pouquinho de arroz só que tinha ali mas acabei comendo ele rapidinho pra poder... é... terminar a casa, né? então, acabei que eu não almocei direito então, vou colocar agora um saquinho de lixo aqui que ainda falta e vou tomar um vinhozinho vou colocar essa água aqui pra ferver pra fazer um macarrão pra eu comer vou terminar aqui o vídeo e conversar com vocês uma coisa que eu queria falar que me perguntaram eu vou responder nesse vídeo de hoje bom, então aqui um tim-tim, né? e também, gente, eu queria que vocês colocassem aqui abaixo pra mim alguns temas de bate-papo que eu queria que vocês colocassem aqui pra gente conversar porque como eu vou ficar só aqui em Belmonte mesmo que eu saia a gente bate um papo, né? pra não ficar sempre mostrando os mesmos lugares pra vocês que nem nesse vídeo aqui além de eu estar mostrando aqui a casa pra vocês eu vim falar pra vocês da minha experiência que eu tive lá na primeira classe com... voando de primeira classe na Azul então, em primeiro lugar, me perguntaram se é muito caro eu peguei uma promoção, gente eu paguei essa passagem minha R$2.800,00 em 10 pagamentos aliás, ainda tô pagando ela então, por que que eu fui fazer essa viagem mais cara? por que que eu quis pagar? sendo que eu não tenho dinheiro eu não tenho, eu não sou rica, né? mas uma vez eu tava viajando pela Azul, inclusive ou era pela TAP eu acho que era pela TAP que eu tava voando e eu conversei com o comissário eu tava conversando com o comissário e eu falei pra ele falei, é, legal seria se eu pudesse tá lá deitadinha na primeira classe mas eu não tenho dinheiro pra pagar a primeira classe aí ele falou assim pra mim mesmo que seja uma única vez eu acho que você teria que experimentar teria que ter essa experiência de voar na primeira classe porque é realmente um serviço diferenciado e é uma experiência única que você vai guardar de recordação pra toda a sua vida então, eu acho que sim você deveria um dia voar de primeira classe e como eu entrei no site da Azul eu vi que tinha essa promoção eu não pensei duas vezes falei, por que não realmente experimentar como o moço falou pra mim como o comissário falou pra mim experimente pelo menos uma vez na vida dá pra ver a sensação que é viajar numa classe superior onde você é bem servido onde você tem ali um tratamento diferencial não que, por exemplo, voar na classe econômica seja ruim também é bom mas gente, não tem nem comparação, né uma, viajei sozinha na poltrona eu que sou toda exclusivista sou toda individualista pra mim foi um sonho realizado não tem ninguém do meu lado, né então foi assim, muito prazeroso já estar sozinha depois todo aquele atendimento a simpatia se bem que assim, o pessoal da Azul é simpático tanto na econômica quanto no voo nacional são fantásticos eu gosto muito da Azul mas nem se compara, gente o tratamento que a gente tem na classe executiva, né que não é a primeira classe é a classe executiva a primeira classe tem na Catar, né que é aquela empresa que faz na Emirada dos Árabes lá aquela tem a primeira classe que é uma cabine pra pessoa, né quem sabe um dia ainda tem esse privilégio, né gente, de fazer um voo também eu não sei se fala Catar ou Quatar acho que é Catar mesmo que pronuncia, né então eu acompanho sempre aquele Carioca no Mundo também o Estevam pelo Mundo eu adoro o canal deles porque eles mostram ali a realidade de voar em primeira classe, né então inclusive um dos motivos que me incentivou também além desse comissário ter falado que valeria a pena a experiência é que eu acompanho sempre o Carioca no Mundo e ele sempre tá ali nas primeiras classes e é claro, dá vontade da gente de conhecer, né então eu não pensei duas vezes, gente eu vi o preço que tava ali mais acessível, né acessível assim, modo de dizer ainda assim, na época que eu comprei a passagem tava naquela época que estavam proibidos os voos então esses voos de repatriamento que estavam tendo, tava tudo 5 mil reais 4 mil reais por que que eu vou comprar um voo de repatriamento? só ainda tenho tempo pra ficar aqui no Brasil e posso pagar metade do preço do voo de repatriamento pra ir na primeira classe, né inclusive daí na época eu nem fui tentar o repatriamento nada, eu falei bom, vou deixar, vou comprar esse voo aqui e vou aguardar só que quando chegou na época de eu ir que era em abril era começo de abril foi cancelado de novo o voo e eu poderia tentar pedir o repatriamento ou remarcar o meu voo aí eu falei não, já vou jogar já pra maio porque é impossível que em maio a gente não consiga voar, né daí já daria os 5 meses no Brasil daí joguei pra maio deu certo que em maio abriu os voos e eu acabei vindo pra cá com a minha passagem mesmo que foi remarcada e de executiva, né de classe executiva foi uma viagem fantástica quem não viu o vídeo vou deixar linkado aqui pra você assistir não tem nem o que falar foi maravilhosa a viagem mesmo e posso dizer que realmente se você tem condições de fazer um voo assim experimente uma vez também que vale a pena e é um voo assim que você nunca mais vai esquecer o problema agora é querer voar na econômica de novo, né gente que uma vez que você experimenta voar numa classe superior é difícil você querer voar apertadinho de novo, né com gente exprimendo do seu lado aquele povo arel lá nem pra comer não dá pra comer direito, né porque você fica toda apertadinha mas o importante é que você chega bem também, né mas se puder voar na primeira classe, né gente voa porque realmente é melhor então eu vim aqui pra falar o preço porque tinha gente que tava curiosa quanto que eu paguei, né não paguei muito mais do que estava tendo ali os voos de repatriamento ali daqui para o Brasil e do Brasil para cá que tava na média de 5 mil reais e eu acabei pagando 2.800 em 10 pagamentos espero que vocês tenham gostado se incentivem também aí a fazer essa experiência um dia porque vale a pena e a gente merece, tá e aqui então um tintinho ali com a nossa periquita, né aqui de Portugal, maravilhoso esse vinho aqui um tintinho e vou lá fazer meu macarrão que minha água já está fervendo e eu tô com fome um grande abraço pra vocês e a nossa e aí e aí